A CIDADE NO BRASIL 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 O governador Doria Ontem falou a respeito De uma hipótese de reforma tributária Contra o imposto sobre movimentação financeira O senhor já demonstrou Certa simpatia Por uma proposta nesse sentido O senhor imagina que vai ter dificuldade De aprovar de fato uma matéria? Ela está repetindo pra você 28 anos dentro do parlamento Nenhuma proposta da reforma tributária Foi pra frente E a ideia da nossa equipe econômica É focar nos impostos federais O resto O parlamento vai decidir É igual a reforma da previdência Ficou no primeiro patamar Agora o estado e o município vão decidir as próprias Tem que entrar nessa bola dividida Buscar apenas espaço na mídia Pra dar sua opinião Que não vai conseguir A equipe econômica nossa Que tenha conversado Está decidida Essa é a questão de federais Na Câmara Na prova não Presidente, bom dia Incluindo o imposto do cheque Presidente Nessa questão federal Olha, senhor Que nós decidimos Que isso aí já é uma A questão do imposto do cheque Quem entrar nessa linha Já está pedindo pra ser derrotado Por antecedência Entra em campo perdendo por 3 a 0 o jogo O que é difícil reverter Essa é a questão nossa E vai ser feita nessa linha Se todas as Anteriormente Nós discutimos essa reforma Essa reforma tributária Tivesse diminuído 2, 3 impostos Em cada discussão O Brasil estaria arrumado hoje em dia Uma maratona começa com o primeiro passo E isso vai querer fazer O presidente do Brasil enfrenta a pior onda de incêndio na Amazônia em 7 anos O que o senhor tem a dizer a respeito? Você realmente tem razão É a pior onda É um crime O governo não está insensível pra isso Nós temos uma guerra acontecendo no mundo contra o Brasil A guerra da informação O pessoal nosso O pessoal do Ibama e serviu Está agindo Mas dá pra você imaginar o tamanho da Amazônia Estamos desde ontem conversando Com o Ministro da Defesa e com o Meio Ambiente O que que te pode ajudar? Daí a justiça também A justiça pode mandar 40 Olha só, acredite 40 homens da Força Nacional pra lá E amanhã uma gota d'água no oceano Forças Armadas Podemos e devemos usar talvez a partir de amanhã Unidades ali da região Tá certo? Porque não temos um deslocado aqui pra lá Vai faltar comida A partir de setembro É a situação que nós nos encontramos Agora O que nos preocupa e muito O crime existe Aí nós temos que fazer o possível Para fazer que esse crime não aumente Não vá avante Mas Nós tiramos dinheiro de ONGs Repasse de fora Que 40% ia pra ONGs Tá? Não tem mais Acabamos também com a questão de repasse Dinheiro de ONGs De órgãos públicos aqui De modo que esse pessoal Está sentindo a falta de dinheiro Então Pode estar vendo Sim pode Estou afirmando Ação criminosa desses ONGueiros Para diretamente chamar a atenção contra a minha pessoa Contra o governo do Brasil Essa é a guerra que nós enfrentamos Agora Vamos fazer o possível E o impossível Para conter esse incêndio criminoso Que cada árvore queimado Eu sinto aqui em mim O que está acontecendo O senhor então acha que são as ONGs que estão fazendo isso? Não estou afirmando né? Eu tenho que combater o crime Depois vamos ver Quem é o responsável O possível responsável pelo crime Mas no meu entender Há interesses dessas ONGs Que representam interesses De fora do Brasil Presidente O presidente do Banco Central O Roberto Campos Ele se encontra hoje Com o presidente Rodrigo Maia Para discutir a autonomia do Banco Central Qual a expectativa do governo Em relação a essa pauta? Olha Eu já ouvi o Rodrigo Maia Falar De passagem Que ele seria favorável A independência do Banco Central Com toda a certeza Isso vai É um casamento perfeito Favorece essa mudança do Do PORF No Banco Central? Olha Se eu não me engano O PORF nasceu lá atrás No Banco Central Depois é que ele Saiu de lá E o pessoal que vai integrar O Banco Central Não tem indicação política Todos eles Tem que ser servidores Em algum lugar Seja do exército Que seja Da Caixa Econômica Da Polícia Militar Seja o que for Indo pra lá Esse servidor Com esse vínculo Ele vai ser Ele vai ser Profissionalizado Lá Não vai ter Por exemplo Então eu respeito a você Pegar você e bota lá Você não é servidor Concursado Tá certo? Então não existe indicação política É eu indicar você na hora Nem eu tenho Vou ter esse poder Indicar nenhum O presidente quando comentou A possibilidade do senhor Esperar a Assembleia Geral Da ONU Pra apresentar o nome do Eduardo Pra Embaixada Tem essa possibilidade? O Eduardo Vai ser apresentado ao Senado Vai ser Não tem recuo É o momento certo O Eduardo Tá estudando Tá se preparando Parece uma sabatina Onde todos vocês vão estar lá Todos Sem exceção É igual Urugu na carniça Vai estar todo mundo lá Que olho Ele sabe disso aí Ele tem que fazer uma sabatina Melhor até que se fosse O Ernesto Olha onde? O senhor acha que em setembro Consegue apresentar o nome? Talvez em setembro Se tiveram setembro Depois da semana da parta Olha essa pergunta Tem que ser feito com o Eduardo Ele que vai sentir o time Eu apenas vou usar a caneta Vitor Presidente Quando o Rodrigo Maio comentou Uma possível aliança Entre PSDB e Democratas Pra 2020 e 2022 Ele falou também Na possibilidade Na provável A aprovação De uma reforma política No Congresso Nacional Nesse sentido O senhor aceitaria Por exemplo Abrir mão da reeleição O governo Tá trabalhando esse tema Com o Congresso Nacional Tem algumas exigências Como isso pode ser feito? Eu acho que essa reforma política Tem que vir a proposta De emenda com a restrição Acho que tem que vir por aí Eu trabalharia favorável Contra reeleições A partir de agora A sua inclusive A minha inclusive Desde que você diminua Por exemplo Passa de 15, 13 Para 300 parlamentares Diminui as cidades ativas O número de secretários estaduais Vereadores Da minha parte Pode contar alguma coisa Sem problema nenhum Não tenho obsessão Pelo poder não O presidente lá na Amazônia Por as queimadas Tem algum Jornais locais Que relatam Que foi atrás desse crime Vocês sentem Legitimados Legitimados Do seu discurso Do seu discurso Por a Amazônia É isso que os jornais locais Estão reportando Sobre essas queimadas Nenhum jornal local Me procurou Pra conversar comigo Mas olha só Tem governador Não quero citar o nome Que tá Que tá Conivente Com o que tá acontecendo E bota a culpa No governo federal Tem estados aí Que não quero citar Na região norte Que o governador Não tá movendo Uma palha Pra ajudar A combater incêndio Ele tá gostando disso aí Eu não quero criticar Porque daí vem uma Tal governador Daí vem um Contragolpe Pra cima de mim Essa é uma realidade Pergunte cada governador Se eu não me engano São sete governadores Da região norte né Sete estados Nordeste Nove Pergunte A senhora de imprensa deles O que que tá acontecendo O que que os governos Estaduais já fizeram Tem governos Estaduais que não fez nada E pode fazer Mas o senhor não acha Que os cursos de explorar a Amazônia Pode legitimar uma ação dessa De queimada Mas você acabou de responder A minha grande preocupação Essa guerra contra a Amazônia Não é de hoje Você pegar os jornais aí A reserva Yanomami começou A portaria Foi no governo Collor Se não me engano em 92 O jornal Globo Fez um editorial Em negrito né Me defendendo A minha tese Contra A demarcação da reserva indígena Naquele momento E as demarcações O que eu sei Em grande parte Não é pra proteger o índio É pra deixar intacta O modo possível Dessas áreas Pra que no futuro Outros países venham Nos explorar aqui Você pode ver O índio tem como fazer lobby Ele fala nossa língua Não fala Como é que pode Hoje em dia Uma área maior que a região Sudeste Já ser demarcada Como terra indígena Já disse pra vocês Se eu tivesse voltado De Osaka Por ocasião do G20 E demarcado mais 20 30 reservas indígenas aqui Mesmo a Amazônia Sendo completamente devassada Vamos supor Queimada Não estaria me criticando Presidente Nesse contexto Não vai fazer falta Dinheiro do Fundo Amazônia Pra bancar custeio Não, não, não Olha só 40% ia pra ONG Pra Bolsa da Galera Outro 60% Ia pra algumas ações De Estado e Município Mais Contratação Contratação de gente Com todo respeito a você Minha ponte Minha ponte Uma árvore Plantada Com esses recursos bilionários Que vem de fora Pra dentro aqui Você acha que é um coração Muito grande desses países Que quer nos ajudar? Eu não quero nos ajudar Todo mundo sabe que não tem Amizade entre países Tem interesse O que nós temos Na região Amazônica O mundo não tem Já disse pra vocês O mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano Esse pessoal precisa De algo pra se alimentar Pra evoluir E vem da onde isso aí? Matéria-prima Dessa área Até agora Até agora Eu apesar de ser presidente Que ganhou Que ganhou a mina de Niobre De Catalão agora Há pouco tempo É isso que acontece no Brasil Nós temos tudo pra dar certo Temos riqueza incalculável Agora essa guerra de informação A gente perde aqui dentro Com todo o respeito que eu tenho Sou contra o que está acontecendo na Amazônia Faria o possível Pra que não houvesse Queimadas Isso tudo Mas pessoas não conseguem entender Que isso pode ser criminoso E extrapolou Não digo que é normal Mas as queimadas que existem Muitas vezes pela Acho que até aqui Está havendo queimada Aqui no centro-oeste Pela questão climática Agora extrapolou Quase que dobrou Algo de anormal Está acontecendo E não quero apenas identificar Primeiro combater Isso aí Depois identificar E como o senhor viu então O anúncio de que os governadores Da região Amazônica Fariam a aproximação Com os países que Colaboram com o Fundo Amazônia Por exemplo Para a Alemanha Olha 60% fica em ações De estados e municípios Então Eu não posso até aceitar Recurso de alguém Sem saber a intenção Daquela pessoa Eu não vou te dar um dinheiro Todo mês pra você Se eu não tiver Uma intenção Que você faça Alguma coisa de bom pra mim Ou é apenas Coração grande Da Noruega Da Alemanha Não é isso daí A gente não pode acreditar Nessa infantilidade É isso que eu tenho O tempo todo Alertar o povo no Brasil Nós temos que Não é ganhar É mostrar A verdadeira face Dessas questões Que são divulgadas Pelo mundo todo Parece que o fogo Foi tocado Apareceu Em lugares estratégicos Imagens Amazônia toda Como é que pode Nem vocês Terem condições Que em todo lugar Estão tocando fogo Pra filmar E mandar pra fora Foi pelo que tudo indica Foi pra lá o pessoal Pra filmar E tocaram fogo Esse é o meu sentimento Agora devemos Combater o crime Depois Buscar os criminosos Tem alguma investigação Do governo Que envase esse sentimento Cara Vocês tem que entender uma coisa Que isso não está escrito Não está escrito Não tem um plano Pra isso aí Isso é conversa Essa pessoa faz Toma a decisão E ponto final Você pode ver Pega o que se manda Essas verbas bilionárias 40% pra ONG Tá certo? Essa grana Vai nas mãos dessas pessoas Pra ficar rodando a Amazônia E ficar fazendo campanha Contra a nossa O tempo todo Perderam a boquinha também Perderam a boquinha É muito curaço Se esse pessoal fosse tão caridoso Estaria lá no semiárido Nordestino Pra ajudar o povo lá Que passa muita necessidade Safa aí pessoal Obrigado por estar aqui Obrigado Tchau Tchau